Aí pessoal, vocês estão lembradas? Deu que eu tirei o imbigo desta banana aí, para mim fazer um trabalho com a unha, para vocês. Cortei aquela folha de banana ali, para mim fazer colher a nódula da banana, né? Aquelazinha, é nódula mesma de banana. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte, a minha unha, depois de oito dias eu limpei, mas como não estava aparecendo na filmagem eu tive que passar um esmalte para poder mostrar para vocês. Um esmalte aí meio claro e eu tô fazendo assim, não quis tirar pessoal, vocês vão ver ali uma coisa ali diferente na unha. Tá vendo? Eu tô fazendo assim, oito dias que eu mostrei, ai eu tô tremendo pessoal, oito dias que eu mostrei a unha, tá vendo aquele cortezinho ali nas unhas? É o tanto que cresceu oito dias após eu colocar a cica, ou então ali a nódula ou cica. Muita gente conhece como cica, que a gente fala cica e fala também nódula de banana. Então olha o tanto aquela baixinha ali ó, eu não tirei aonde que estava batendo a cutícula. Aquilo ali é aquele trabalho, é o tanto que cresceu a unha pessoal. Oito dias aí cresceu com uma colocada da nódula cica, como cresce a da banana. Agora sim, já tô mostrando pra vocês como cresce a unha. Se vocês botar uma vez por semana, três vezes por semana, é claro que a unha vai ficar preta. A unha vai absorver aquele líquido que sai da da banana, né? A cica, nódula. Então tá aí. Tá mostrado e comprovado. Meu pai me ensinou isso, ele tinha a unha muito dura. A gente falava, papai tem unha casco de cavalo. De tão dura, ele cascava cana com a unha. Eu não cheguei de ter isso não, esse privilégio. Mas agora eu faço o que ele faz e quer. E como eu passei pra vocês, quem fez, tá se dando bem. Tenho certeza. Faça uma vez por semana. Ou faz assim toda... Vocês vão ter que andar um pouquinho com a unha feia. Tem muita gente que olhou pra minha unha lá na cidade, porque minha unha tava feia, mas eu botei uma vez só e fiquei oito dias com a unha cheia, toda preta. Porque ela escurece um pouco a unha, né? Tá aí, ó. Olha só. Tô mostrando bastante pra vocês verem. Aonde... Eu tô vendo aqui. Aonde... Que... Estava a cutícula. Eu mesmo tirei. Tirando pedaço, tirando bife aí. Enxergo muito pouco. Tem formiga aqui. Aí, olha só. Passei só pra vocês verem. Que eu não gosto nem muito desse tipo de esmalte, não. Mas passei, claro, pra vocês verem lá. Aquela dobrinha lá... É aonde que tava... É... A cica. Pegando a cica. Ó. Agora eu vou tirar esse esmalte e vou pintar minha unha. Porque eu já apaguei vocês aí, ó. Pra vocês verem como a cica é top, top, top. Maravilhosa pra quem quer crescer unha. Entendeu? Não precisa você colocar a unha postiça. Coloca aí um mês. Você já não precisa mais. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Compara lá. O tamanho da minha unha. Como é que tava. E agora? Oito dias após. Olha aí. Agora eu vou chegar e vou tirar esse andulado aí. Que esse andulado aí... É aonde que pegou a cica. É aonde que era a sujeira da cica, da top. Cica top. Cica da banana, pessoal. Essa aqui tá aqui, ó. Eu já até enfiei na terra. E ela... O que eu fiz ontem à noite. Eu não enxergo pouco. Olha só. Olha lá. Olha o tanto que tava. Agora, se eu tirar esse esmalte, vocês vão constatar como é que cresceu. Por quê? Porque aqui, ó. Na nossa unha, a gente tem uma meia lua clarinha. Igual, parecendo lua nova. Aqui, ó. Lua crescente. Aqui, bem aqui, ó. Se a sua não tem, você precisa usar esse produto. Porque a unha que é unha boa, tem uma luazinha branca aqui no canto. Aqui, ó. Ok? Faz aí o teste. Depois, eu pedi. Quem fez, se deu bem. Conta pra mim. Eu não sei se vocês vão fazer um mês, 30 dias, pra depois ver o resultado. Eu tô mostrando o resultado com oito dias. Ok? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um beijo no coração e um like aí. E se inscreve, pessoal. Um beijão aí. Um beijo no coração e um like. Um beijo no coração e um like.